Não, entendeu? Eu acho, rezando, tocando, né, a gente focava, tocava, tocava uma faixa aí, passava pra outro, focava pra caramba, passava pra outro, focava pra caramba. É uma jogada de, de, cara, de se alentar pra jogada, assim, de não ficar, não ficar de lado, assim, a parada, se mexer e ir atrás e descobrir a música e tal. Eu acho que é uma coisa de cada um, assim. Ah, tá certo, cara, eu também achei legal, interessante, quase que essa música aí, no caso, duas semanas na parada dela, cara, ó, o pessoal pedindo, cara, Passe o seu coração, passe o seu coração, que ele teve, foi um xodó, cara, metemos o som, vem, vem. Bom, até que horas mais a música? O pessoal nos vendo é igual a Trinhão, cada vez mais a posição de você, e aí trazendo o Banda Galújo, em breve estará entrando no ar aí, somente com o Banda Galújo, pra você ficar conhecendo mesmo o nosso produto, que nós temos de bom aqui dentro do estado, tá certo? Tá, mas duas horas de show, tá, hein? É, não, não sei, eu não sei, a gente jamais toca menos do que uma hora, isso é certo. Não, é uma hora, né? Só que nessa uma hora, só que a gente tem que levar em conta que nessa uma hora vem um monte de música, entendeu? Saca, esse é o bolo. O Banda Galújo também é a atividade pessoal da galera lá. E isso aí também sempre ajuda. Essa é a nossa, temos toda a produção artística. Mas tem um grande nome dentro do nosso estado, tá aí, Banda PNP, hoje de renome já nacional, Brasil inteiro conhece Banda PNP, fazendo shows aí, a revê, agora há pouco mais. A gente fala sobre essa história toda, de repente, rola uma certa confusão, antes de gravadora, aquela coisa que eu tava te falando aqui, do músico que tá sempre chorando, sempre bach, não recebe a grana, até tu perguntou antes da grana do show, né? A grana que a banda ganha é de show, aliás, é uma coisa que acontece com qualquer músico no Brasil. Grana de disco não rola porque é aquele esquema todo, aquela máfia toda e tal, né? E nós, 30 anos, a gente tem a sorte de trabalhar com a Lado Inverso, de Porto Alegre, né? Que é uma firma super... é uma equipe super competente e tal, são pessoas que sabem fazer jogada, entendeu? Falar empresário, empresário é um sacana, é um cara que... entendeu? E a gente já até passou pelas mãos de diversos empresários, uns melhores, uns piores e tal, mas a Lado Inverso é super boa pra nós, tá trabalhando com eles. E eu tenho certeza que esse negócio que o Chubo falou, a partir de quarta-feira, é uma coisa que a gente já fez bastante, agora até não tá fazendo por um lance normal, por ser um período de entre-safra, entendeu? Entre um trabalho e o outro, né? Quando o cara lança um disco, quem tá mais? O contato que tu queria é na... então era Lado Inverso, né? Porto Alegre, 051, fone 225-9411. Vai dar um ingresso aí. Vai dar um ingresso aí. 2? Não. Vai dar um ingresso, como é que é? Tem uma galerinha lá embaixo, ela tá criando só uma galaxeirinha. Vai, olha aí, pessoal, atenção aí, galera que tá vindo a assistir o show aí, só uma galaxeirinha. Só uma galaxeira do caixão lá por aí. Tá, tá certo, entendeu? Valeu a participação de vocês aí. Flávio, tem alguma coisa de falar aí? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E... Oi, agradecer a rádio. Agradecer a rádio ao Paulo, foi um papo muito legal. E... Farina. Farina? Farina. É, tá bem, né? Quase. Quase aí de farinha, hein? Faria, isso é perigoso. É muito perigoso. E... É isso aí, então. Até a brecha, uma grande noite, um hotel bom. Fica um grande tchau pra Itaquilo. A fitinha aqui tá ficando... Não vou deixar. Não, vou deixar. Vou deixar pra Dona Itala aí. Tá? Tá. Rapaziada, legal. Valeu. Beijão, bom dia, legal pra vocês que estiveram ligados com a gente aí. Pelo chinês, não tinha grana, não vai dar, vou drancar com você, não tinha grana pra chegar. Não vai dar. Ei! Tchau. 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 E aí? Y mesmo? O que é isso? E você não sabe o meu nome, mas eu só vou acampar e te dizer no homem da madeira, mas a gente fica chupirão fazendo estela. E você pensa que sabe de tudo, das coisas que rolam de tudo. Só que às vezes você perde a graça, o dia é de um cacador ou de um cacadão. Vacilou, 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 vacilou. Então nós faremos o caminho, eu esqueço tudo, mas chega aqui do meu lado. E você diz que sabe o meu nome, e eu vou acampar e te dizer no homem da madeira, mas eu só vou acampar e te dizer no homem da madeira. E você pensa que sabe de tudo, das coisas que rolam de tudo. Só que às vezes você perde a graça, o dia é de um cacador ou de um cacadão. Vacilou, 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 vacilou. Vacilou, 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 vac A CIDADE NO BRASIL 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 BABY! A CIDADE NO BRASIL 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 A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Quando seu passeio só fica assustado Mas tudo eu quero ficar saudado Depois da paixão, da nação Depois da paixão, da nação Quando a lua caiu no telhado Outra menina já podia chamar Quando você for falar, meu filho Eu só quero amar, eu só quero amar Eu só quero amar a você Eu vou dar um tempo de introdução A vida não acaba não, meu irmão A vida não acaba não, meu irmão Quando seu passeio só fica assustado Mas tudo que eu quero é ficar amado Depois da paixão, da nação Depois da paixão, da nação Quando a lua caiu no telhado Eu vou dar um tempo de introdução 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 E o alacão, o alacão, o alacão, o alacão Foi embora, não viu baixar, acho que se ele não voltar eu vou chorar Foi embora, não viu baixar, acho que se ele não voltar eu vou me matar Foi embora, não viu baixar, acho que se ele não voltar eu vou chorar Foi embora, não deu paixada, acho que ele não voltava e me matava Foi embora, não deu paixada, não deu paixada, não deu paixada, não deu paixada Foi embora, não deu paixada, não deu paixada Foi embora, não deu paixada, 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 não deu paix O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?